O deputado federal Eduardo Bolsonaro e a jornalista e pré-candidata ao Senado, Joyce Hasselman, do PSL, estiveram ontem em Aracatuba para participar de um evento na cidade em apoio ao pré-candidato à presidência da República, Jair Bolsonaro. Os dois falaram sobre o atual cenário político do país, as perspectivas para o próximo ano, apresentaram também possíveis soluções para a área da segurança pública e mostraram ainda um pouco do trabalho que estão realizando.